E aí, pessoal! Hoje queremos convidar vocês para conhecerem um dos estádios mais incríveis do mundo, o Camp Nou, casa do FC Barcelona. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre futebol e esportes em geral. O Spotify Camp Nou é um estádio de futebol localizado na cidade de Barcelona, na Cataluña, na Espanha. Seu nome oficial era Estádio del Fútbol Clube Barcelona até 2000 e 2001, quando uma votação realizada entre os torcedores oficializou a sua denominação popular, Camp Nou. Desde 1998-1999, é um estádio cinco estrelas segundo a União das Federações Europeias de Futebol. No dia 1 de julho de 2022, o Barcelona anunciou um acordo de patrocínio válido por quatro anos com o Spotify, um serviço mundial de streaming de música, podcast e vídeo, tendo sido atribuído o nome da marca ao estádio, passando este a designar-se Spotify Camp Nou. É o terceiro estádio que o Fútbol Clube Barcelona possuiu ao longo da história, posterior aos antigos Camp de Ocarreira Indústria e Camp de Les Cortes. Por este motivo, na ocasião de sua inauguração, foi apelidado de Camp Nou, Campo Novo. Está localizado na Avenida Aristides Maiol, no distrito de Les Cortes. Em termos de capacidade, está entre os maiores estádios do mundo. Se tornou um ponto turístico da cidade. Em 2010, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas o visitaram fora dos dias dos Jogos da equipe catalã. Inaugurado em 24 de setembro de 1957, quando o Fútbol Clube Barcelona abandonou seu antigo estádio de Les Cortes por este ser muito pequeno, a primeira partida no novo estádio foi um amistoso entre o clube e uma seleção de Varsóvia, com vitória catalã por 4 a 2. No primeiro jogo oficial, válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol de Futebol da temporada de 1957 a 1958, entre Fútbol Clube Barcelona e Real Jaim, com uma vitória de 6 a 1 para a equipa catalã. Foi projetado por Francesc Smitjans, de 1909 a 2006, nascido na cidade de Barcelona. O arquiteto é figura-chave para interpretar a renovação da arquitetura catalã a partir da década de 1950. O Camp Nou passou por algumas reformas. Em 1981, o estádio foi ampliado para 150 mil lugares para a Copa do Mundo FIFA de 1982, disputada na Espanha. Em 1998, visando a obedecer as normas da União das Federações Europeias de Futebol, substituiu as áreas onde torcedores ficavam de pé por assentos, diminuindo sua capacidade para exatamente 99.786 lugares. É o quinto maior estádio de clubes do mundo e o maior do continente. O Camp Nou é um dos estádios espanhóis catalogados com cinco estrelas pela União das Federações Europeias de Futebol. No estádio, estão localizados a sede social e administrativa do FC Barcelona e o Museu do Clube. Fora isso, o Complexo Esportivo conta com um outro estádio, o Mini Estádio, com 20 mil lugares, o estádio da equipe base do Barça, o do Barça B, um ginásio multiuso para 8 mil pessoas e dormitórios para os jogadores das categorias de base do clube. E aí, o que acharam do vídeo? Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Camp Nou e a história do FC Barcelona. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo e de compartilhar o vídeo com seus amigos que também são apaixonados por futebol. E claro, não deixem de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos sobre esportes em geral. Até a próxima!